A Epesmel, que gerencia a Zona Azul em Londrina, quer reajustar o estacionamento em 25%. A entidade alega que precisa do aumento para custear projetos da entidade, que atende mais de mil jovens, principalmente na formação profissionalizante. As vagas da Zona Azul, principalmente na área central, são disputadas. O principal atrativo é o preço, 60 centavos, 30 minutos, 1 real e 20 centavos a hora. É aceitável, né? Porque você vai hoje no estacionamento, é um absurdo, né? E eles aqui, ao menos aqui, eu deixo sempre aqui, então eles cuidam sempre. O pedido de aumento foi protocolado em janeiro e até agora não houve resposta. Caso aprovado, o valor da hora passaria de 1 real e 20 centavos para 1,50. Uma reunião na segunda-feira entre CMTU e Epesmel, que gerencia a Zona Azul em Londrina, deve discutir esse assunto. O principal argumento é que não há um reajuste desde setembro de 2010. Nesse período, nós tivemos aí cerca de 40% o piso dos colaboradores que teve esse reajuste. Mas as despesas que foram encarecendo, nós tivemos aumento de transporte coletivo, enfim, vários custos de despesas aumentaram. Então, para que nós possamos, de repente, equilibrar essa conta e aí possa sobrar um recurso maior para ser aplicado na Epesmel, que é a entidade que administra a Zona Azul. O reajuste pedido é de 25%, 30 centavos a mais por hora e que dividem a opinião dos motoristas. 1,50 a hora é muito barato. Eu acho errado isso aí, né? Porque pelo menos se tivesse um seguro, tudo bem. Então, eu até concordaria, mas com um negócio que você põe e fica a ver, mercer, e se o cara leva embora? Ninguém responsabiliza nada. A Epesmel administra o estacionamento rotativo de Londrina desde 1981. O atual termo de permissão vale por 10 anos e vai até 2021. Hoje, são 110 funcionários. O custo é de aproximadamente 220 mil reais por mês. Já a arrecadação varia de 250 a 300 mil. O excedente vai para projetos da Escola Profissional e Social de Londrina. São mais de 1.100 pessoas atendidas. Na aprendizagem profissional, a partir dos 15 anos, 680. 50 no distrito de Paiquerê. 360 no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Dos 6 aos 17 anos, no contraturno escolar. E mais 73 na escola de futebol. E há mais 140 pessoas aguardando na fila de espera. O custo anual passaria dos 3 milhões de reais. Principalmente, é usado aqui tanto para custear toda a manutenção predial aqui, que tem muitos gastos. Fazer também investimentos nos laboratórios aqui, tanto de aprendizagem profissional, que são altos também. E também no pagamento de recurso humano, porque o convênio não cobre tudo. E é graças aos recursos que vêm da Zona Azul, que são feitas melhorias. Desde as câmeras e o sistema de vigilância, reformas, estruturação das salas de aula e laboratórios, como os de informática e ampliações de espaço e até de oferta de cursos. Tentando registrar novos cursos no Ministério do Trabalho e Emprego. Também correspondendo às ansiedades, às expectativas também das novas empresas instaladas em Londrina. Quem tem grandes parcerias. Então, estamos tentando também construir as políticas públicas de assistência social junto nessa grande rede de atendimento aqui de Londrina.